Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, uma aeronave caiu em cima de três veículos em Belo Horizonte, Minas Gerais, um avião de pequeno porte caiu na rua Minerva no trecho situado entre as ruas Nadir e Rosinha Sigaldi, deixou três mortos com três feridos no bairro Caixara em Belo Horizonte, Minas Gerais, Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia Ative o sino para ver notícia e inscreva no meu canal